Uou! Nossa! Olha, guarda-chuvas perdidos! Chinelos perdidos! Chaves perdidas, controles perdidos! Uma caixa de óculos do cara legal perdidos! Isso sim é de encher os olhos! Tô sem foto, por favor! Pegou o meu melhor lado! Que eco, engraçado! Ei! Pinsarago Diego! E bugiganga! Será que vai ter quinquilharia? Quinquilharia! Tranqueiras perdidas! Uou! Eu adoro tranqueira perdida! Uou! Deu! Desculpa! Ha! Ha! O que é isso? Parece a fenda do biquíni. Aaaaaah! Ah, espera. Uou! Vocês são as pessoas com roupa curta? Não! Éramos crianças. Fomos perdidas no ciri-cascudo há 60 anos. E nunca deram nossa falta. Derrubaram uma caixa na minha cabeça? É claro! É como falamos lá. Ei! Olá! Olá! Oh, não. Parece que também estou perdido. Não esquenta. Você foi encontrado e pode viver com a gente agora. Como sobreviveram aqui esse tempo todo? As pessoas esquecem um monte de coisa aqui, como bala e chiquete. Esquecem muita bala. Seu hálito é mesmo muito fresco. Tragam o banquete de boas-vindas! Banquete de boas-vindas! Comam! E aí, bichinho? Você deve estar com fome. Olha só! É um bichinho de pelúcia. Meu chefe e seu serigueijo pediu pra pegar. Obrigado. Ah! Isso é o que achei. E agora eu sou a dona. É de quem achar. É de quem achar. Tomou! Quem perde, chora. Ele usou as palavras sagradas contra nós! Aquele bichinho é meu! Atrás dele! Desculpa, mas isso tem que voltar pro verdadeiro Nuno. Bobão! Bobão! Como lindo! Ai, minha gente! Bobão! Quero dizer Bob Esponja! Não acredito que seu serigueijo guarda todas essas coisas. Uhul! Um kazoo! Bom, eu tive um kazoo quando era criança. Todo mundo adorava. Escolta. Não! Oh, não! Meus ouvidos! Também tem clarinete. Na verdade, esses clarinetes são todos meus. Espera um pouco. Eu não perdi isso. Todos estavam no meu armário. Pode ser isso. Pra variar. Lula Morusco! Bob Esponja! É a sina dos achados e perdidos. Ninguém é achado. Só continuam perdidos. De volta ao trabalho.